Enquanto isso, sob regência de Henrique Alves, há algum tempo atrás a Câmara acabou com o limite de gastos com assistência médica. No Senado, de Renan Calheiros, convênios com hospitais como Albert Einstein e o Sírio-Libanês garantem saúde top para senadores, ex-senadores, mulheres, parentes. Em sete meses, a casa gastou quase 78 milhões em despesas médicas, cinco só no Sírio-Libanês. Dinheiro não é problema. A saúde deles é bancada por nós, contribuintes. No Executivo, tudo igual. Presidentes e ex-presidentes também têm garantida a saúde VIP às nossas custas. Lula, Dilma, Sarney, todos atendidos no Sírio-Libanês, o top dos tops. Eu queria ver esses senhores provarem do próprio veneno e se tratarem lá no SUS. Por isso, apoio qualquer lei que obrigue homens públicos a usar serviços públicos. Afinal, o exemplo tem que vir de cima.